E aí galera, o moleque já tá na água lá ó Olha a lanterna de rapaz, a minha fica pelejando aqui devagarzinho Já tá lá, já jogou uns pra cá, eles carregam um enfiro lá na cintura Tá lá, daqui a pouco a gente vai ver aí Agora é coragem demais, seu menino Você é doido Olha como é que é a água aí Bota isso aí, pão, deixa só aí Vamos lá que mata peixe Meu irmão, mata peixe O risoto do capote E aí, desgramado Piauzão grandão, ó Dá um salve, dá um salve Nós estamos vendo os peixes na enfia aí Top Sobe 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 Obrigado.